Gente, olha só, e aqui em Mato Grosso do Sul não vai ter mais o toque de recolher. É isso mesmo, o anúncio foi feito ontem pelo presidente do comitê gestor aqui do Estado, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Ridel. Então, a partir da próxima semana, acabou o toque de recolher aqui em Mato Grosso do Sul. A gente acompanha mais detalhes a respeito do fim do toque de recolher, agora na reportagem do Israel Espíndola. Enfim, o toque de recolher tem data, dia e hora para terminar no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente do comitê gestor do prosseguir, o secretário Eduardo Ridel. A suspensão do toque de recolher, no entanto, não encerra alguns protocolos de biossegurança. Foi assim, há cerca de um mês atrás, quando lançamos aquelas mudanças em relação a atividades essenciais, estabelecemos o vínculo de lotação e horário vinculado à bandeira. E os indicadores, eles estão cada vez melhores, graças a Deus, graças ao trabalho do Mato Grosso do Sul na vacinação também. E nós decidimos, no âmbito do prosseguir, desde ontem, a tirar da análise das bandeiras o critério de horário. Então, isso vai ser publicado essa semana, a partir do dia 24 de agosto, que é a segunda-feira próxima, os estabelecimentos poderão funcionar a qualquer horário. Claro que municípios podem tomar as suas decisões, mas eles estarão funcionando independente do horário. É importantíssimo reforçar e registrar que a limitação de lotação permanece, conforme a bandeira. Mas é preciso lembrar que os protocolos de biossegurança seguem vigentes, tais como o uso de máscaras, distanciamento e higiene das mãos. Por enquanto, o Executivo vai definir apenas a lotação máxima dos estabelecimentos, de acordo com a classificação de cada município. A partir da próxima segunda-feira, Mato Grosso do Sul não terá mais o toque de recolher. Então, viemos até o centro para saber a opinião dos três lagoenses. A partir de segunda-feira, Mato Grosso do Sul não tem mais o toque de recolher. Você acha que já é o momento certo? Não. Não é o momento certo ainda. Tem que esperar mais um pouco. Ah, eu acho que tem que esperar mais, hein? Porque o povo não se cuida, né? O povo não se cuida, então fica difícil, né? Eu acho que não está na hora, não. Já é o momento? Eu acho que sim. Você acha que é o momento das pessoas saírem sem máscara, enfim? A Covid acabou? Não, não acabou, mas a máscara em si não protege. Somente a médica, né? Essa nossa. Você acha que já é o momento certo? Ah, eu acho que deve esperar mais um pouquinho. É? Eu acho. Por quê? Ah, todos vacinar, né? Todos, 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 hein? Acho que é hora de liberar. Também acho que não. Acho que devia realmente vacinar todo mundo, pelo menos com a segunda dose, né? Ou com a primeira. Pra dar mais tranquilidade, né? Acho que não está no momento ainda, não. Tchau. Tchau.